Olá pessoal, fim de treino aqui no Atlético nessa tarde de quarta-feira dia 9 de maio em campo hoje os titulares e quem pouco atuou contra o São Lourenço o começo do treinamento aí, um aquecimento, aquele tradicional bobinho que os jogadores tanto gostam depois Thiago Largue dividiu o time em três grupos e aí forçou muito a marcação, compactação muita mobilidade dos jogadores e passes rápidos Thiago Largue reuniu os jogadores no meio de campo, orientou muito os jogadores e aí comandou o treinamento entre o time cinza contra o time de amarelo no time de amarelo estavam praticamente todos os titulares, à exceção do zagueiro Leonardo Silva e Gabriel que jogavam pelo time cinza e esse time cinza tinha obrigação de atacar pelas beiradas enquanto o time de amarelo tinha que se compactar e fazer o balanço entre a esquerda e a direita fazendo a cobertura e a virada de jogo, chegando sempre junto do time cinza que atacava a todo momento então já deu para ter uma ideia que o possível time titular do Atlético que enfrenta o Atlético do Paraná pode ser esse que treinou hoje, que seria com Patrick, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos no meio de campo Adilson, Gustavo Blanco, Luan, Cazares e na frente Roger Guedes e Ricardo Oliveira mas ainda teremos outros treinamentos aí, enfim, para que Thiago Largue defina esse time titular e a novidade de hoje por aqui foi a rescisão de contrato de Roger Bernardo uma rescisão amigável junto com a diretoria do Atlético e o jogador não faz mais parte do grupo é isso aí pessoal, mais informações na minha página, comentarista Breno Galante e no Twitter, arroba Breno Galante, temos um encontro marcado amanhã uma hora da tarde na TV Horizonte, canal 22 da NET, 30 HD da TV aberta um grande abraço a todos